A Feira de Profissões é um projeto de minha autoria, que já acontece na Universidade Federal. Aconteceu a sua primeira edição no ano passado, de 27 a 29 de novembro, e ela está se preparando para a sua segunda edição, que acontece de 20 a 21 de maio. A Feira de Profissões tem como objetivo principal orientar aqueles alunos que desejam ingressar no ensino superior a escolher um curso mais consciente. A Feira tem a participação dos 39 cursos do Campo de Terezinha, da Universidade Federal, e esses alunos estão preparados para orientar aqueles visitantes aos estandes. A Feira é dividida em estandes, cada curso tem um estande, e aquele aluno que chega vai pegar a informação do que aquele curso visa, e pegar mais noção para ingressar no ensino superior, evitando assim que ele se frustre, tenha frustração quando entrar no ensino superior e acaba migrando para outros cursos. Então, evitando assim prejuízo para a sua formação, que acaba demorando mais para se formar e também para a universidade.